Salve galera, do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? Como que funciona e como limpar aqui o labirinto Movediz, uma área bem legal aí do mapa, beleza? Vou mandar um recado aqui, galera, se você estiver querendo participar aqui de um acampo brasileiro, está surgindo vagas, tem vagas aqui no clã, tá? Porém, três dias, quatro dias no máximo aqui do co-op, eu vou remover do clã, tá? Então, o nível do acampamento, o nome é esse. Se você quiser participar, tem vagas aqui e tem uns grupos aí para você poder estar entrando na descrição, beleza? Então, vamos lá no labirinto Movediz. Eu já liberei aqui até o quarto andar, tá galera? Porém, a gente vai... Como é o primeiro vídeo que eu vou gravar aqui para vocês, Eu vou gravar desde o primeiro andar, beleza? E vou fazendo aí sucessivamente. Então, vamos aqui enfrentar esse primeiro desafio. Ó, o poder atual é mais baixo do que o nível, não tem problema, tá? Vamos lá. A gente chegando aqui, galera, é como se fosse uns andares, tá? Tem um tempo ali, conforme você faz esse desafio aqui, menos tempo, você consegue uma recompensa bem maior, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu vou paralisar eles aqui, toma. Beleza, já fizemos a eliminação do primeiro piso e vai liberar algumas habilidades aqui, ó, que a gente vai poder estar utilizando. Ignição, há uma chance de causar 30% do dano de ataque fogo ao alvo durante o ataque. Há uma chance de causar 30% do ataque de dano congelado. Há uma chance de causar 30% do ataque de dano de trovão. Vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui a escolha. Aqui mudou, tá galera? A primeira vez que você vem aqui é bem facinho. Como eu já fui liberando até a horda lá, número 4, já tá um pouquinho mais difícil, tá? Mas você pode vir aqui porque a primeira vez vai ser mais tranquilo se você fazer esse local aqui, tá? Perfeito. Toma. Viro flex. Beleza, ele tá paralisado, ó. Tranquilo mesmo. Beleza? Amar um jacaré de olho, mano. Que da hora. Bem facinho, tá? Pronto. Vamos aqui. Ele só fica soltando esse negócio aqui, ó. Ele fica paralisado, mano. Que da hora. É que nem eu falei, mano. Os indivíduos vão mudando, tá? Opa. Ele me acerdeu um dano aqui considerável em mim. Pera aí. Vamos sair daqui. Opa. Vamos ver se o chefão vai ser pancado aqui, tá galera? Opa. Receba. Gratuito. Não pagou por nada, tá? Agora a Vortex Diretório. Dando causado ao alvo. Afetado por uma desvantagem. Aumenta 20%. Ó, vou aumentar esse aqui do ataque, ó. Há uma chance de aumentar esse ataque em 10% por 8 segundos. Vou colocar essa daqui, ó. Certo? Vamos seguir. Acho que a minha cura aqui tá de boa. Mano, vou reparar essa minha arma aqui, tá galera? Deixa eu ver se dá pra reparar. Não. Vamos seguir até ela não conseguir mais atacar, tá? E eu reparo ela. Beleza. Ó, bode selvagem e mutante. O barato é louco, hein galera? Já vamos aqui, ó. Toma. Receba. O bode aqui, ó. Já foi feito a eliminação muito fácil. Só botas. Velocidade de movimento 95%. Escudo de vida. Recebe um escudo de 5% dos seus máximos por 5 segundos. Vença divina. Uma chance de diminuir a precisão do seu oponente. Cara, essas duas aqui são boas, tá? Aumenta esse... Ah, vamos escolher essa daqui. Escolher essa daqui. Então fica mais rápido, tá vendo? Bem legal aqui essa habilidade, tá? Caso ar, mutante. Vou fazer aquele procedimento aqui, ó. Ufa. Já que eu só paralisei alguns, mano. Esses pirulzinhos aqui é do mal, hein, mano? Toma. Pronto. Receba. 201. Perfeito. Vamos ver. Vortex giratório. Dando causada. Afeto por uma desvantagem. Esse 1 de vina já veio. Vamos escolher essa daqui, ó. Afetado por uma desvantagem aumenta. Vamos escolher essa aqui, ó. Beleza? E seguindo. Pode ver que eu não usei nem atadura aqui até agora. Vamos nesses babuínos aqui, ó. Primeiro eu vou... Vamos ver se eu consigo acertar. Ó. Só um só foi afetado, mas não tem problema. Beleza? Vai tomar pancada. Beleza? Toma. Opa. Ó lá. A esquiva tá acontecendo, tá, galera? Então é perfeito. Vamos girar aqui, ó. Tem um que tá com bastante vida ainda. Vai tomar. Recebeu. Gratuito. Não pagou por nada, tá? Vamos ver. Moedor de carne. Há uma chance de recuperar 5 do dano. Há uma chance de aumentar a salva da cidade. E vamos colocar essa daqui, ó. Que dano, tá? E agora vamos usar o matador aqui. Pera aí. Vocês viram aí, tá? Quanto mais rápido você fizer esse daqui. Os pontos você ganha, tá? A gente já tá em 3 minutos. Ó. Vamos... Vamos... Bancadão aqui. E olha aí, galera. Que legal. Essas habilidades aqui. Elas te dão uma chance incrível pra poder estar eliminando. Bem fácil. A chance de fazer alvo explodir após eliminá-lo. A cada 10 ataques recebidos ativam uma onda de choque elétrica que causa dano a todos os alvos. Muito boa essa daqui, hein? Uma chance de causar 30% do ataque do dano venenoso ao durante o ataque. Vamos escolher essa daqui, ó. Beleza? E olha aí, caranguejo-aranha. Vamos usar a habilidade aqui no caranguejo-aranha. Paralelizamos uns dois ali, pelo menos. Ó. Essa habilidade que eu escolhi ali de recuperar o HP é muito boa, viu? Tá vendo aí que eu tô quase praticamente ficando com a energia cheia. Vamos dar o Gero Fleck. Ah, já deu. Haha. Benção divina. Maneiro de precisão. Escudo de vida. Recebe um escudo de 5%. Vendaval. Uma chance de aumentar a sua velocidade em 40%. Vamos escolher essa daqui, ó. Beleza? E olha aí, a gente já tá indo aqui. Já tá no piso 8, tá? E olha aí, bode mutante. Vamos lá fazer a eliminação dele. Ah, moleque. O dano aqui tá considerável, tá, galera? Tá muito bom. Absorver, ó. A gente tá absorvendo a energia dele conforme a gente ataca, tá, ó. Rocha da morte, ó. Rocha de fazer explodir. Ignição, ó. Rocha de causar vencedor de ataque. Recupera 50 ao acertado com o ataque mortal. Vamos escolher essa daqui, ó. Certo? Vamos ver que daqui a pouco tem o boss, hein, galera? Vamos fazer a eliminação desses aqui. Os babuinos. Consegui paralisar dois, tá? Eles tão tacando coisa em mim, ó. Toma. Haha. Caraca, mano. E eu tô só absorvendo. Fiquei fedendo. Fiquei fedendo, tá, galera? Esse que é o problema aqui, mano. Agora os inimigos, eles vão vir em cima da gente, tá? Ih, cara. Mas se possível, o que você pode estar fazendo? Tomar uma ducha. Antes de vir pra cá, eu não tomei uma ducha, tá? Beleza, é perfeito. Fezemos a eliminação. Armadura. Causa dano único de inimigos no raio de 2 metros a cada 3 segundos. Marte do trovão. Quando uma arma tem causada a cada ataque, dano. Curador profundo. Vamos escolher essa aqui, ó. Agora o bicho ficou fedendo, hein, mano? Pior que vai ser bem... Ó o boss. Pior que chegamos bem no boss, mano. Mas tá bom, tá bom. Vamos lá fazer a eliminação dele. Eita, pega. Ele não paralisa não, tá, galera? O gigante aqui é sinistro. Ele não paralisa. Pensei que ele paralisava. Sorte que a gente tá com essa habilidade aqui. Mano, que da hora esse mutante aqui, hein, mano? Gostei dele, gostei dele. Eu vi uma foto dele no Facebook. Eu ainda não tinha... Eita, pega. Nossa, mano. Toma cuidado que ele tem um ataque ali tenebroso, hein? Vamos lá. Tacar uma granada nele aqui pra ele ficar esperto. Certo? Pera aí. Toma. Ele vai soltar o ataque lá de novo? Agora eu tô esperto com você, meu irmão. Aí, ó. Oxe, ele me atacou ainda, mano. Que mentira. Ó lá, ele não paralisa com isso daqui. Toma cuidado. Toma. Beleza. Giroflex. Perfeito. Vamos sair daqui pra ele não dar esse ataque na gente. Ó lá. Agora, taxa de esquivada. Toma. Ih, rapaz. Ele escapou do nosso ataque. Então, toma uma granadinha pra ficar esperto. Que da hora. Agora, ele vai soltar o ataque, né? Cadê? Eu tô esperando ele soltar o ataque. Aí. Boa. Ih, rapaz. Me bateu, hein, mano? Ele ficou bravo, hein? Toma. Perfeito. Então, a vitória foi realizada aí, ó. Recompensa de desafio diária. A gente recebeu aqui, tá? E agora voltamos aqui para o acampamento. E essa recompensa, galera. Ela veio aqui, ó. É só a gente receber. E conforme a gente vai indo lá, a dificuldade vai aumentando, tá? Pode ver aqui que agora tá disponível o dia todo. Dá pra gente poder estar indo aqui nos outros andares, tá? Tá ganhando mais prêmios até liberar os outros aí, beleza? Então, eu vou gravar esse vídeo por aqui. Caso você gostou, aí já se inscreva se não perder. Não é uma novidade, beleza? Vale lembrar que tem aí a vaga do acampamento pra você poder estar entrando. Vou mostrar, provavelmente vou postar um vídeo aqui antes mostrando minha base, tá? Beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço e fui!